Vamos de sucesso, vamos de sucesso, Sabiá, lança aquele repertório novo lá, vai Pra cima, ideal! Alô, Ceará, meu garçom! O homem aí sabe trabalhar, chega cedo! Foi! Foi, ideal! Seu e Sérgio Aranjeiras! Oi! Oi! Novinha faz um mó tempão que eu tô de olho em tu E com umas amiguinha, ó, tá sempre um bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz um mó tempão que eu tô de olho em tu E com umas amiguinha, ó, tá sempre um bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, Doni, eu fico com você? A garista da porcarim só não pode se apaixonar Você tá numa sentença... A garista da porcarim só não pode se apaixonar Você tá numa sentença... Você tá numa sentença... Senta, Doni! Ela chanta, ela chanta, devagar, cada um e senta Vem que só, ó, Gigi, Gigi! Bora, Diego Vieira! Ela chanta, ela chanta, devagar, cada um e senta Alô, Gigabyte! Ei! A melhor estrutura do norte do país é com ele Gigabyte, Gigabyte! 602! Audiovisual! Vai! 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 Novinha faz um mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Vou ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A minha faz um mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Vou ficando tarado, doido pra saber F-MH, sucata e começa, ô! A Dani, santa, pacarizão, não pode se apaixonar Você é a caruma, cedidão, não pode se apaixonar A Dani, santa, pacarizão, não pode se apaixonar Você é a caruma, cedidão, não pode se apaixonar Bota a Dani pra sentar, vai, vai! Senta, Dani, senta, vai! Sucesso!